A música que ele vai cantar também é da Marília Mendonça. De quem é a culpa? É tu, João? Ele é... ele já chegou aqui, né? Matheus Carvalho, chega aí, meu filho. Boa noite, feliz dia dos pais. Obrigado. 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 A culpa é sua, por ter esse sorriso. A culpa é minha, por me apaixonar por ele. Sorriso. Não finge que eu tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você, a vida não continua. Não finge que eu tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Nunca deixe a ver o que eu entendei. Obrigado. Mas você, subindo, é tipo um vício que não tem mais cura. E agora, a culpa é sua, por ter esse sorriso. Não finge que eu tô falando com você. Não finge que eu tô falando com você. Não finge que eu tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Sem você, subindo, é tipo um vício que não tem mais cura. Obrigado! Isso aí! Galera!